Quer divulgar seu carro? Grave um vídeo dele e envie para o e-mail na descrição. Jetta 2.0 Comforte Line, automático. Ano 2011. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros elétricos. Travas elétricas. Alarme. Airbag duplo. Retrovisor elétrico. Som original. Banco com regulagem de altura. Faróis auxiliares. Películas. Banco de couro na cor bege. Computador de bordo. Direção escamoteável. Entrada USB. Para-choques na cor. Porta-malas elétrico. Rodas de liga leve. Cor. Azul metálico. Cor. Azul metálico. Cor. Ass balance. Cor. Assalamual. Cor. EPA.